E a loronça nurecim rua Fulangne, equipa, infraestrutura, centro, integrado, gestão, crise, a mutuque representante, governo austrália, agência Maluk Timor, a observação da fatem nebeato constrói, não rehabilita a fatem isolamento e a município Maliana, no Moscova-Lima. Objetivos de reabilitação não constrói fatem isolamento, nem ato bem rira, detecta cidadão gruma positivo COVID-19, lá precisa lorimai dele, rodejalo tratamento. Representante centro, integrado, gestão, crise, Hermenê Zildo Guterresa Teten, visita da rua, maio hospital referal hirakne, ato haribeseg fatem hiraknebe, ato halorihablita na construção, bafatem isolamento COVID-19. É parceiro, o se embaixador australianian, maio ato haribatem serne, itabela instala, sirbelajudo fundos rumo, maio para itato instala, isolamento ligado ao COVID-19. O fato é, claro, que tem mais intenção para isolamento do COVID-19. Mas depois, o fato é, o fato é, o fato é, o fato é, o futuro, porque o COVID-19 parou. Agora, nós vamos preparar, desenho, engançamento, preparar até o outro, nós vamos submeter-se à Secretaria do COVID-19, nós vamos fazer o parceiro, o SIRA, a capacidade de torre NB, o dinâmico e o tabela começam a implementar. A representante da agência Maloctimoro, Sihawit Hadeden, depois visita na Sihawit Hadeden, a discussão com o aborçamento no desenho, bafatem isolamento hirakne. Hoje, nós vamos olhar para a área do hospital e assessar a capacidade de isolamento, e depois, nós vamos revisar os planos com a equipe e trabalhar juntos para criar uma facilidade de isolamento que possa apoiar a área do Bobanaro. Nós temos o diretor do Hospital Referência Maliana Bordelou Fernandes Monizateten, o Hospital Referência Maliana, e espaço suficiente, ato oferece, por equipa, centro integrado gestão crise, ato arifato em isolamento. O Hospital Maliana já está a do hospital. Com a equipe de hospitão, nós temos a do hospital, e o hospital está no ar e do Brasil, e depois, aqui no ar e do Brasil. O Brasil está a importância, e nós temos o trabalho de colaboração, conforme o time do nosso trabalho, nós vamos fazer uma equipe de Valerianos. Nós temos o problema de isolamento, talvez não temos. Nós temos o espaço de Maliana, que está construcindo nosso ambiente, então é um espaço de Halakon草, e o trabalho de Alonso Setup joy. E aí, nós visitamos o Centro Integrado de Gestão de Crise, Unidade de Infraestrutura. Isso é muito importante. Isso depende do trabalho técnico, mas podemos decidir. O que é que nós colocamos, não é o que nós colocamos, não é o que nós colocamos. Não é o que nós colocamos na sociedade, não é o que nós colocamos na sociedade. O que nós colocamos na sociedade, é que nós colocamos na construção. Tua informação, novos jornalistas, Jemen, Rússia, Diretor do Hospital, Referência, Maliana, Rai, Nibesira, Ofrécia, Tujari, Fata, em Isolamento, Ramudo, Rectarida, no município de Covalima, mais ou menos, em Aluang, Metro Ratnulo, no Nenar, por volta, Metro Atucida. Zeni Fernandes, Jacinto Fuga, Jemen.